Opa! Que que é isso? Mire e pressione. Tá. Mire e segure. Tá, esse aqui é bom. Ah, tá. Eu já tenho. Hum. Vou pegar esse aqui. Esse aqui é um combo muito bom. Dá pra ler? Ah, dá pra ler. Mas não aparece ali, né? E esse aqui, vai. Esse aqui é bom também. Pronto. Pronto. Onde é que eu volto? Ah. Pô, acho que melhorou. Acho que melhorou, eu acho. Tá, não melhorou não. A L-Streme tá lagando ainda, mano. Mas pra mim tá melhor. Visto o que, menino? Não. Ah, mas tem alguma coisa aqui? Tem nada, caralho. Vamos. Foi bom conhecer você, Brock. Vou pensar em um nome pro seu bicho. Que tamo a chamar de gratidão de merda? Ei! Gratidão de merda! Vem aqui! Perfeito! Boa, Brooks. É isso aí. O que eu quiser é tão legal. Eu adoro ele. Nossa senhora, travou muito. Meu Deus, velho. Puta que pariu. Acho que dá pra passar por aqui. Por aqui. Aí a galera do YouTube aqui acha que o PC é ruim ou o celular tá podre. Relaxa, tá? Não é você. Sou eu. Aquilo parece interessante. É isso aqui? Relaça, menino. Pai tá on. Olha isso, ó. Olha como que eu peguei. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Como eu morri? Eu tava com a comida cheia. Aquilo parece interessante. Mano, como foi que eu peguei? Mano, como foi que eu peguei? O bagulho ali tava fechando, velho. O bagulho ali fechou completamente. Tá maluco. Tá maluco. Nossa senhora. Caralho. 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 Boa, treuixo. Olha aqui. Olha só. Olha lá. Olha lá. Você veio? Ele veio. Você não cansa? Não. Você espera só uns segundos. Opa. Opa. Oh. Porra, velho. Vai faltar só um. Onde está agora? Opa. Olha aqui. É maçã? Maçãzinha? Maçãzinha? Maçã? Não vai tomar no cu, velho. É sempre assim. Foda-se. Eu não quero saber. Eu quero vida. Eu preciso de vida. Eu nem uso esse rage, velho. Porra aqui. Só um quatro, só um cinco, só um seis, só um oito. Uau. Nunca cheguei tão perto de uma montanha. É tão grande. Eu queria que a mamãe visse isso. Eu também. Vem, garoto. Ai, ai, eu agora. Ainda, não. O que é isso? Garoto. Olha, tem runas escritas na lateral. O que diz nelas? Como somos? Nós dois, nós três. Sozinho eu nunca serei. Um enigma? Hum. Pode ter uma pista por aqui. Entendi. Eu mexo isso aqui? Acho que aqueles anéis deviam estar girando. Tá. Os anéis estão girando. Pode voltar. Puts. Porra. Eu acho que essa parte está certa. Tá. Vixe. Não. É isso. Garoto. Garoto. Família. Família. Foi bom ter conhecido o Brock, mas sair desse lugar é melhor ainda. Isso já ficou para trás. Pode ir. Ok. Não, não. Atreus. Você está bem? O que é que tem lá em cima? Eu não vi nada. Eu vi. A luz. A luz. A luz do luar. As pegadas. Hum. Um javali? Não sei. Mas vou achar. Um guerreiro deve manter as habilidades apuradas. Um guerreiro. Que bom. Meu Deus. Outro. Ah lá. Outro bagulho que eu peguei. Eu vi o outro, eu vi o que eu vi Ai, vagabunda Eu tô, velho Caralho Eu tô tão pouquinho uma trela Nossa Foda-se Ih, caralho Devastador ataque em área que congela todos os inimigos dentro Ah, eu não tenho dinheiro 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 Voltei aí, tá forte já? Tô muito Pô, Mãe, você não faz ideia do quão forte eu tô Os inimigos nem respiram Nossa O que diz Nornê O descendo Ele não traz nada de bom Coisas Olha aqui, garoto Ah, tá ali, ó Nossa, esse foi rápido Ah, seria rápido se eu acertasse Até que pariu, viu Ô, Dora Maçã Aumentei minha vida, graças a Deus, velho Olha aí Ó Agora eu tô forte Agora eu tô forte pra valer Sabia que era um javali Que bonitinho É mesmo Que falta força Agora sim, mano Fique atento Mais daquela gente É diferente O pássaro Mano, é esse jogo que tem 20 horas Será que eu consigo zerar em pouco tempo? Será que semana que vem eu consigo zerar? Se eu jogar direto Seis horas direto Será que eu consigo zerar pra caralho? Onde eu tenho que ir, menino? Calma aí, porra Aguarda aí Relaxa, menino Você tá com o pai O pai espartano, porra Tá de sacanagem Olha, passou por baixo do pilar Quê? Ah tá, ele passou por baixo do pilar Eu consigo Cotovelo Mão firme Relaxar Foco na precisão Isso Caralho Ele sabe E deixou a faca cair E o papai vai reclamar É o papai Garoto Garoto Puta que pariu Cadê você? Rápido, pai Achei ele Rápido, bem Atreus Caralho Meu Deus Atreus, velho Atreus Não sabia que ele tinha a dona Não tem, é meu amigo Tadinho Então me ajude Segure aqui Segure, está perdendo sangue Onde está a espécie no reino Vocês atacam Queriam comer Tiro ao alvo Tiro ao alvo Eu, eu sinto muito Mantenha a pressão A cor é minha Não fiquei de olho Ele vai morrer Eu não vou deixar Você A flecha rompeu Um canal dentro dele Ache as pontas e segure bem Ui Comece pela esquerda Pegue e segure O lado direito Segure bem Isso Reúna as duas Deixe alinhadas Suna Foca Foca Você é uma bruxa Não consigo terminar aqui Minha casa é depois daquelas árvores Você leva ele Ele não pode morrer Ótimo Ele parece estável e calmo por enquanto Mano, o bichinho está morrendo Vocês vão andando Não, porra Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez Diz que melhora conforme eu crescer Nunca vi você nesse bosque Ela deve sentir sua falta Com você longe de casa Ela Ela morreu Estamos levando as cinzas dela Até o pico mais alto Cinzas? Foi o último desejo dela Garoto Eu Sinto muito Pela sua perda Pô, aqui é a sensibilidade do É, só pra direita Aqui tá Tá com sensibilidade legal Uma árvore? Moro abaixo dela Hamilley Olha Tudo bem Um atalho Uma tartaruga gigante É É amigável Garoto Ele é manso Olha o viado É o garoto Ele não vai ferir ninguém Ele não vai ferir ninguém Aham Rápido Não, tá gostando Tadinho Segure firme Mora sozinha? É melhor assim É, meu pai também não gosta de gente Garoto Você não gosta? Segure firme Antes que ele se machuque Ótimo Calma Descanse Preciso de duas coisas Uma raiz vermelha Cresce atrás da casa Você traz um pouco O que mais? Eu Sei que você é um deus Não deste reino Mas não há dúvidas Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza E a dele Isso não te interessa Os deuses daqui Não gostam muito de forasteiros Acredite Eu sei Quando acharem você E vão achar Vai ser difícil O garoto vai querer respostas Isso é problema meu Seja lá o que você esconde Não pode protegê-lo pra sempre Mas tem razão Não me interessa Também preciso de flor de agrião Pode ir? Uma flor de pétalas brancas no jardim Só um pouco Certo Flor de agrião Ah, eu vou pipi Não adorando você Obrigado.